É um fórum do LACNIC gratuito e aberto para todas as pessoas. Não é preciso ser membro, não é preciso ser da região para estar nele. Nós somos os moderadores, Sergio Rojas e Tomar Lynch. Aqui estão os nossos e-mails. Nesta sessão, se aplica o código de conduta da comunidade do LACNIC. Vocês têm o link aí. E aqueles que queiram se inscrever na lista de e-mail, vocês também vão encontrar um QR Code que podem escanear, senão vocês usem esse endereço. Claro que a apresentação está na página do LACNIC. Convidamos que participem de onde estiverem. Vou enfatizar que vocês podem trabalhar numa grande corporação, seja alguém que podem ser pessoas que estejam interessadas em internet, que tenham qualquer tipo de trabalho, que não precisam ser técnicos, nem saber o último bicho, o último pacote para participar, mas simplesmente aqueles que estejam interessados em promover melhorias nos nossos processos de políticas. O processo de desenvolvimento de políticas tem seis etapas. Uma é uma discussão inicial, onde é apresentada uma nova proposta. Bom, há oito semanas para a discussão dessa proposta. Deve ser apresentada uma vez no fórum. Depois temos uma primeira determinação de consenso, que é quando os moderadores têm duas semanas para determinar se houve consenso ou não. Se houve consenso, passamos a uma sessão de últimos comentários, que dura quatro semanas. Quando recebemos, analisamos os comentários da comunidade e temos uma semana para determinar, então, o consenso final. Se chegarmos a consenso, passamos à diretoria e onde pode haver a ratificação ou não. Tivemos uma proposta que passou pelo primeiro consenso e o segundo consenso, mas não foi ratificada pela diretoria. Quando é ratificada, passa a ser implementada em qualquer das etapas. Quando não chega a consenso, se o autor da proposta determina que quer apresentar uma nova versão, então, pode-se começar de novo o processo. todo o ciclo. O que é o consenso? Essa é a grande pergunta do mundo, de que todos fazem. Consenso não é uma votação. Consenso pode... Bom, pode haver mil pessoas que estejam de acordo e uma voz no deserto que diz que isto não é assim, que deve ser feito de outra maneira. essa contribuição, esse comentário serve para que possamos avaliar se há consenso entre a comunidade ou não. Pedimos que todas as vozes nos digam o que acham sobre cada uma das propostas. este é meu. Este é o meu slide. O que aconteceu desde o fórum, o último fórum que houve em Santa Cruz de la Sierra? Tivemos várias propostas. Uma era que 2022.1 chegou ao consenso, foi implementada. A 2022 não chegou ao consenso. A 2023 também não chegou ao consenso. Hoje vai ser apresentada uma nova versão, 2022.3. Essa foi a que eu disse que eu mencionei chegou ao consenso, mas não foi ratificada pela diretoria. Então, hoje vamos ver uma nova versão dessa proposta. A 2021.5 não chegou ao consenso. 2022.4 chegou ao consenso. A eleição dos moderadores do PDP já foi implementada no final do ano passado. Uma proposta recente que acaba de ser implementada é facultar receptores de blocos delegados para assinar a rua, que é a 2020.10. Essa foi implementada há poucos dias. Agora passo, então, aqui, a palavra ao meu colega Sérgio. Vamos ver um pouco aqui o ciclo de vida da apresentação de cada proposta. Os autores terão 10 minutos para apresentar a sua proposta à comunidade. Depois disso, teremos um espaço de dois minutos para medir a temperatura da sala. Ou seja, faremos uma enquete. Aqueles que estão conectados remotamente também podem participar. Depois vamos ter cinco minutos para que o staff apresente análise de impacto e depois oito minutos o microfone é aberto para fazer perguntas, trazer comentários e tirar dúvidas. Aqueles que estiverem na sala saibam que há três microfones aqui. Pedimos que se apresente com o nome, o país e a organização que representam. Aqueles que estão no Zoom têm o botão de Q&A do painel de perguntas e respostas embaixo da tela. Apertem aí para fazer a sua consulta. Podem levantar a mão virtualmente e o nosso colega Franco vai habilitar a pergunta para vocês no microfone. Este é o manual de uso do fórum. Cada orador deve falar no seu idioma nativo. Temos a vantagem de ter tradução simultânea para espanhol, português e inglês. Então, por favor, pedimos que respeitem isso. Cada orador pega o microfone, fala no seu idioma nativo. Pedimos também que respeitem os tempos para que possamos terminar a tempo com o fórum e passar para ir almoçar. Para ouvir todo mundo, vamos priorizar a diversidade de vozes. Aqueles que ainda não se manifestaram, não usaram o microfone e terão prioridade em relação às outras que já fizeram. A agenda para este fórum consta de cinco propostas que serão apresentadas às 11h45. Agora mesmo temos que começar com a proposta LAC 2020 6, versão 4. O nome da proposta é Mudanças Várias do PDP. Às 12h10, vamos apresentar a proposta LAC 2022-3, na sua versão 2. A proposta é o tratamento de recursos recuperados com origem na reserva para infraestrutura crítica. Às 12h30, vamos apresentar a proposta LAC 2022-3, na sua versão 5. O nome da proposta é análise de impacto é obrigatória. Pouco antes de sair para almoçar, vamos convidar para que venham apresentar o relatório do Aço, Depois temos uma hora só para o almoço, pedimos pontualidade porque depois temos a assembleia, precisamos terminar o fórum no horário, então às 14h, todos devem estar aqui na sala. A proposta que apresentaremos depois do almoço é LAC 2023-2, versão 1. O nome da proposta é incluir IPv6 no texto da sessão 5 do manual. Depois, às 14h25, teremos a proposta LAC 2023-1, versão 1, sendo apresentada. E o nome da proposta é esclarecimento do consenso. Depois teremos um espaço de meia hora, às 14h50, com o microfone aberto para ouvir as opiniões da comunidade, para que vocês possam debater. E às 15h20 vamos ter o encerramento do fórum. Então, sem mais, vamos começar com as apresentações das propostas.